Música Deus quer te fazer apenas um pedido E o viver parece não, tem mais nenhum sentido O meu jeito de ser, desse tanto pobre Por favor venha sobre mim, com tua vida nobre Misericórdia, misericórdia, misericórdia Eu te peço, meu Senhor Misericórdia, misericórdia Misericórdia, meu Senhor Deus quer te fazer apenas um pedido Meu viver parece não, tem mais nenhum sentido O meu jeito de ser, desse mundo pobre Por favor venha sobre mim, com tua vida nobre Misericórdia, misericórdia, misericórdia Eu te peço, meu Senhor Misericórdia, misericórdia Misericórdia, meu Senhor Misericórdia, misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Obrigado.